Quem disse que eu rei? Durante 4 anos parado um certo, uma beco surgiu a dizer que mandava no rap e na banda Mas só o pqp e o checkmate foram suficientes pra fazê-lo acabar mal, tipo o Gabi Rei que é rei de verdade, nem precisa dizer que é rei Tu fazes isso que prova que isso nunca pula Tais tempo pra mandar linhas pra mim, pra minha tropa Mas és mais cagado que com açaí do cuno Sou um real end-up ace, this one dos rappers gay Desse game eu sei, mas ok Tudo o que das no teu rap é berlinho Mas és um rapper muito mais prato do que a dama do Kling Fazes rap que zombanagens, Maria vai com todos Mame tu é minha, eu assaludo Se a tua filha segue o pai que tem coitada Tá miúda, já tem meio caminho andado pra ser puta É de West ou é de Lázio Eu chamo-te puta e de ti pra mim é melhor porque só amo bem Se o teu filho já viu todos os teus truques de putinha mamada De certeza tem vergonha do pai que tem Como se não bastasse, és tão chato Que pareces a minha gaja desesperada Pra chupar-me o saco e o real facto é que Tu e o teu grupo são algum merado de ratos Eu viado de longe, tu não foste vivo Agora estás fodido comigo, estás frio Estes teus filmes são gatos, está tudo dito Tipo a produção do Henrique Narciso Lá o Shine, Yakuza King e o Verbo Bro Hugo Shine se calhar também é o Mapa e o Amelow Pilharam-te para befar-me mas a verdade é que eles odeiam-te Porque no coração dizem W comelo Epá, foda-se, meu flow está muito quente Tipo do ouva, ouva, ouva Teu último som é muito podre Errei do prenda, é o que te diga Uma ouva, ouva, ouva E tu disseste que o verbo disse-te para não retalhares Eu lhe entendo e não lhe crucifico Porque ele sabe que eu sou fodido E que até era capaz de comer o pobre cu do velho Domingos Quem disse que eu rei? Mata a fucker, fala na cara Quem disse que eu rei? Quem disse que eu rei? Se tens coragem, fala na cara Quem disse que eu rei? Quem disse que eu rei? Mata a fucker, fala na cara Quem disse que eu rei? Quem disse que eu rei? Se tu és homem, fala na cara Quem disse que eu rei? Quem disse que eu rei dessa merda Rejecidas na pista é para matar esses putas Enrolá-los em panos de seda Sem caixões, vossos corpos serão queimados Dizimados até a alma de vossos ancestrais Entrar em oposseda Cadência, decadência, wickedice é rei da samba Nem sequer tem dinheiro para comprar um simples sabonete É audaz ou confuso Se fosse na ilha seria mais uma puta Em cima de outras putas a fazer-me nerdo Gachos bardeados e fubados Dizem sério Reis do cacenda, cuca Hoje ainda foda e sei lá mais aonde Shit, estou a matar todos os reis E nem sei se rainhas bronzeiadas Todas putas vão meter aonde Vocês são burros que aceitaram rei do rap moderno Que os únicos sons que bateram são que zumba Loiro com cabelo, tipo do na grelha Nem com pignelo no back Conseguiu bater mais com o que lhe diz da lomba Eu sou representista para os que dizem que são deuses Nem sequer com suspiro chegaram aos céus Eu trouxe arcos de aspiro Para matar anjos e demônios Afoda-se, esfariseu ou filho de um judeu Orgulho do Black antes do D.B. Os pilares do Rap em Luanda Procuro qualquer banda você encontra aqui É tipo eu fui o verdadeiro motivo que fez Com que a antiga P-Black no meu black deixasse desistir Yeah, eu serei mortal Quando essa história terminar Vossas histórias vão vir fazer rap no meu quintal Desde que criou-se o Rap Prenda já parece o Rap Vinha na pele, Rap e Samba, copiaram o mal Yeah, what, uh, queres falar o quê? Sou mais caro que você, veço o meu cachê Daqui a pouco vou levar tudo ordinário Já não vamos falar de rima Vamos falar de extratos bancários Alguns dizem que eu só exagero Sim, só exagerei quando eu decidi fazer mais dinheiro que todos vocês Depois que desse são alguém que venda Filulas ao Adilásio Ele vai precisar parar Poder tirar a gravidez Não me aponte o dedo Não fui eu quem siga pouco E não conhece o Sandi Kid Seu poelo Abre bons ouvidos Seu capulo Não foi o Nice e Zulu Quem andou foi lá do Pipi Do Pequeno Do Pignelo Quem disse que eu rei Quem disse que eu rei Mata fucker Fala na cara Quem disse que eu rei Yeah Quem disse que eu rei Se tens coragem Fala na cara Quem disse que eu rei Amém 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 Amém